Eu quero abraçar o pessoal aqui do canal, o vídeo hoje vai ser um pouco diferente, eu estou mostrando para vocês aí um ferro velho americano, entre muitos que existem, são milhares espalhados pela costa americana, pelas cidades, principalmente as menores cidades americanas, são os ferros velhos com clássicos dos anos 20, 30, 40, 50, 60, enfim, são carros aí maravilhosos que estão lá apodrecendo, eu estou mostrando aí, eu fiz um apanhado aqui, eu peguei alguns vídeos, extraí fotos desses carros para falar o que eu tenho que falar com vocês, que o mundo do antigo mobilismo, o mundo do automóvel antigo é mais complicado do que se possa pensar, quando eu pensei em fazer esse canal dedicado ao carro antigo, foi justamente para preservar a memória do carro antigo, e ao longo aí de dois anos praticamente, agradecendo claro a quase 8 mil inscritos, quase um milhão de visualizações, eu tenho que dizer e fazer uma análise do que eu estou sentindo desse mundo, infelizmente nós temos pessoas que amam carros e nós temos os acumuladores, chega até a ser um tipo de doença, eu não sei o nome, mas tem um nome sim, e como esses carros que a gente está vendo aí, totalmente destruídos, pelo tempo e pela ganância, pelo egoísmo dos seus proprietários, não é? Nós temos também aqueles que possuem carros antigos, você tenta fazer um vídeo, trazer para o canal, mostrar que ainda existe aquele carro, que aquele carro é bonito, fez parte do nosso passado, mas as pessoas, muitos, não concordam, acham que o carro antigo que eles possuem, são únicos e propriedade definitiva de cada um deles. Recentemente eu tentei aqui, tem uma garagem de fora hoje, com alguns Cadillacs, Impalas, são carros lindos, coloridos, perfeitos, restaurados dos anos 50, eu tentei por um ano fazer um vídeo com esses carros e não consegui. A gente tem as exceções, por exemplo, aí o meu grande querido amigo do Maverick Vermelho, não é? Ele foi gentil, ele permitiu inclusive que eu pilotasse aquele carro, o que é muito difícil num proprietário de carro antigo, passar o volante para alguém. Então, tem as exceções. O Rafael é uma exceção, ele, o pai dele, o Rafael lá de São Pedro, aqui de Juiz de Fora. Mas aí eu fico tentando trazer vídeos de carros, mas para não deixar o canal emperrado, para não ver o canal parado, eu vou colocando aí, inventando coisas e tentando levar adiante essa preservação da memória do carro antigo. Mas eu queria estar mostrando aqui carros antigos em movimento, eu conversando com as pessoas, assim como fiz com o meu amigo aqui de Juiz de Fora, que tem uma Kombi, Corujinha, o Zezito. Nós andamos de Kombi, rodamos, ficamos a manhã inteira, porque o vídeo pode durar cinco minutos, mas às vezes para você fazer a produção, você tem um dia todo pela frente. Mas aí eu fico pensando, as pessoas vão acumulando os carros nas garagens, geralmente, quando se tem muitos carros, a pessoa não tem um galpão que proteja aquele carro da serração, do sereno, da chuva, no caso dos Estados Unidos é a neve. Então a gente está vendo aí, olha, só clássicos, todos detonados. E aí é até engraçado, eu não falo inglês, algumas coisas eu consigo entender, mas geralmente quando um youtuber chega num ferro velho desse, ele acha graça, apesar dele estar convivendo com o mercado do carro antigo, com esse mundo do colecionismo, esse mundo do carro dos anos passados, as pessoas chegam a rir e aí eles focalizam os proprietários e eu fico assim, gente, que cara estranho, né? Tem doença nisso, tem doença nessa coisa toda aí. Esse ferro velho aí, por exemplo, ele tem milhares de carros antigos e o mais impressionante é que os caras vão acumulando os carros ali, eles não querem mandar para a prensa, eles querem que os carros fiquem ali e eles vão vendo a deterioração daqueles carros a cada dia, mas são incapazes de doar para alguém, para que alguém faça uma restauração e volte com aquele carro. Então eles colocam ali no terreiro, são acres e mais acres de terra e vão perfilando os carros e a neve bate, no caso dos Estados Unidos, aí depois a neve vai embora, vem o sol, derrama a neve para o chão, à noite é o frio, às vezes é o calor intenso, e ali os carros vão ficando enferrujados, vão se dissolvendo praticamente e vão se perdendo. E é triste, né? Se a gente tem hoje um número muito grande de canais dedicados à preservação do carro antigo, nós temos, por outro lado, pessoas que detêm o poder do carro antigo, que possuem exemplares maravilhosos, mas que, infelizmente, elas não dividem isso como deveriam dividir. Veja você, esses carros aí que eu estou mostrando, aliás, projetos, né? Se você for lá para comprar um carro desse, recentemente eu entrei em contato com o Ferro Velho americano, que só tem clássicos, eles têm mais de 30 mil carcaças ou carros que precisam ser restaurados. E aí eu consegui, com o tradutor Google, eu consegui conversar com o atendente sobre preços de um Impala e depois até vi preços de importação, como é que eu faria para trazer aquele carro para o Brasil, quanto me custaria. Mas eu tinha que saber se aquele carro poderia me custar o quê? De dois a três mil dólares no máximo, né? Então, eu printei a imagem de um Impala vermelho e branco, muito bonito, não estava tão inteiro assim, mas tinha as lanternas, tinha pneus originais, calotas originais, o interior estava bom e estava enferrujado em algumas partes, ia precisar, sim, de uma reforma de motor, lataria, de uma restauração na lataria e de um tapa aí no motor. Olha só o preço que o atendente desse Junquiar, que são os ferros velhos americanos, lá eles falam Junquiar, ele disse que esse carro estava ao preço de 50 mil dólares, o que moeda nacional aqui do país são 250 mil reais mole. Aí imagina, a importação mais uns 20 mil dólares. Longe de eu fazer isso, jamais eu poderia fazer isso. Eu tenho outros planos, né? Mas se fosse um preço aí de 3, 5 mil dólares, a gente fazia negócio. Aí ia batalhar pela importação, para trazer esse carro para cá e começar a trabalhar ele, tornar ele um carro bonito, né? Até para ser o mascote do canal, porque eu já tentei aqui com o Fusquinha, não achei legal, passei para frente, depois o Opala, que estava todo bichado, passei para frente, ia ficar ao preço de um carro zero quilômetro se fizesse uma restauração, mas é isso. É difícil você fazer um canal desse, né? Aí vocês podem pensar, mas tem tanta coisa importante para se falar na internet. Eu acho que o importante para mim, no momento, é falar do carro antigo. É o que eu gosto, eu sempre gostei a vida toda. Então, eu gosto de fazer esse tipo de preservação da memória, a memória do carro antigo. Mas é difícil. E aí eu peço a vocês que me desculpem se não estão chegando vídeos assim presenciais de carros aqui da cidade, da região. É que é muito difícil. Você, às vezes, conta com uma pessoa, você diz, ah, vamos fazer? Vamos. Aí depois ela começa a colocar em posições, ela começa a dizer que, ah, eu estou tentando arrumar um carro lá, é que ele não está bom, então quero mostrar todos juntos. Hoje o carro está sujo. Enfim, é difícil. Mas eu não vou desistir. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, vou continuar fazendo. Eu sei que muita gente que me assiste aqui são pessoas que realmente curtem o meu trabalho, curtem o que eu faço e curtem, mais que isso, o carro antigo. Ninguém está aqui por causa de mim. Está aqui por causa do conteúdo do canal. Que são os carros antigos. Muito bem. Falei o que eu queria falar e quero abraçar vocês aí. E outra coisa. Quando eu digo que o mundo do automóvel antigo é complicado, por que é complicado? Eu tive aí, recentemente, eu fiz um vídeo, né, abrindo espaço para que as pessoas pudessem divulgar os carros antigos que possuem. para que a gente pudesse vender através do canal, né? Mas foram chegando algumas ofertas aí e eu cheguei a ficar impressionado. Recentemente, uma pessoa tentou vender um carro nacional dos anos 60. não vou dizer a marca aqui, nem vou dizer o nome da pessoa. Eu avaliaria esse carro em 60 mil reais no máximo. Ele pediu 380 mil reais pelo carro. Eu fiquei assustado. Falei, gente, não é possível. Eu não estou nesse mundo que esse cara está. Aí vem um segundo vídeo, o cara vendendo uma variante, pedindo uma variante, 75 mil reais e ainda precisava trocar algumas peças do motor, trocar estofado, 75 mil. Aquela história. Se o carro é do cara, ele pede o preço que ele quiser, mas é um absurdo. O mercado de carro antigo no Brasil está uma vergonha. Você pega aí o mercado livre, você vê aí carcaças de carros para serem restaurados, refeitos praticamente. 20, 30 mil, carros sem chassi, o carro com a lataria podre, carro caindo aos pedaços, sem motor. Às vezes com motor, mas tem que colocar motor, fazer ligações, etc. Coisa que vai ficando caro a cada dia. E aí um carro desse sai 20 vezes mais que o preço que você dá naquela sucata. É isso que eu queria falar. Vamos continuar com o canal, apesar das dificuldades. Eu vou deixar esse vídeo rodando hoje, amanhã, até quinta-feira, assim, direto, em destaque. E, possivelmente, na quarta-feira, eu dei uma passada no estacionamento da Havan para gravar uma exposição de carros antigos que acontece lá quinzenalmente, toda quarta-feira à noite. Meu amigo Tiago do Fusca sempre me convidando. Eu estive uma vez, quando eu tinha o Fusquinha, mas depois me ausentei. Teve a pandemia, pararam os encontros, mas agora, voltando, eu vou ver aí de perto e filmar para vocês. E trazer aí. É um momento muito legal, são mais de 50 colecionadores que levam seus carros lá. E também, avisando que eu tenho uma irmã que é artesã, eu encomendei para ela um boneco mascote do canal, que vai ser um frentista dos anos 50, de vermelho e azul, chapeuzinho colorido, da ESSO. É um boneco de aproximadamente 30 centímetros de altura, muito bonito para você colocar aí no seu carro ou na sua casa. Eu vou sortear esse boneco um por mês aqui no canal, em forma de agradecimento pelos inscritos, que estão subindo a cada dia. Outro dia mesmo estava com 7 mil, agora já chegando quase a 7,400. Então, eu vou colocar em sorteio aqui. Aproveitando ainda que eu estou falando do canal e de algumas coisas, eu queria restabelecer contato com um senhor do estado de São Paulo. quando eu sorteei no ano passado algumas miniaturas de carros antigos, todos que eu sorteei eu entreguei, fiz questão até de registrar, mas esse senhor ganhou para o filho dele e eu perdi o contato. Eu não consegui, não sei o que houve e não foi uma fé da minha parte, porque os carros estão aqui ainda, as miniaturas, tenho muitas. eu gostaria que esse senhor entrasse em contato comigo para que eu pudesse repassar ele essa miniatura de um clássico dos anos 50. No mais, gente, um grande abraço, tudo de bom, vamos ter um ótimo dia, segunda-feira, começando tudo de novo e eu espero que vocês curtam esse vídeo e deixe os comentários, que é muito importante, quero responder aos comentários. O que vocês acham? você que gosta de carro antigo, acha que o mercado está legal, acha que o mercado é formado por pessoas que são acumuladoras, egoístas e não querem dividir nada, nada do que tem com as outras pessoas, nem mesmo as imagens, porque eu acho que aquele que ama o carro antigo é o cara que às vezes pega um carro só, coloca na garagem ou coloca lá no cantinho do terreno lá da sua casa e vai reformando ele, deixa ele bonito, eu conheço gente que já fez isso, muitos, mas quando o cara pega muitos aí não sabe o que vai fazer com todos, não sei se é o prazer de olhar aquilo tudo, todo dia, mas é um negócio muito estranho que para mim cheira a egoísmo e eu sou uma pessoa que divido as minhas coisas com todo mundo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo cara, e desculpa aí o blá 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 nessa manhã de segunda-feira, mas tinha que ser dito. it's action 2468B at your public library books on Greek mythology are getting, getting dusty on the shelf It's nigh on two thousand years Since we started our careers No one digs us, it appears So we must, we must talk about ourselves We're the nine muses, nine muses And we live on Mount Parnassus We're the goddesses who bring art and culture to you Terpsichoree, terpsichoree Give with the news of the muse Sure, 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 sure Yep, yep Well, hello Jack, what's new outside? I just got back from a chariot ride I heard I've been elected to tell you what we muses do The jive is that from way back when Our kiss could inspire men To sing, to dance, to act, to paint It's up to us if there is or ain't For instance, take a chick like me They call me Terpsichoree I'm the goddess of song and dance I put the ants in the dancers' pants The nine of us in our careers Kissed three million guys in two thousand years There's an incompleted list Of the characters we kissed Teenie, Bellini, Antonio Rossini Not to mention Mr. Paganini Delaney, McSweeney, and Madame Tetrazzini And the guy who invented The skinless weenie We kiss Schopenhauer, Sigmund Freud, Socrates and Nietzsche Thomas Edison, Robert Fulton, Alex Bell and Don Amici Benny Goodman with us knocked out licks Kissed the kid with the drum in the spirit of 76 Lombardo brothers, Smith brothers, Gimbal brothers, Marx brothers Crosby brothers, Dorsey brothers, Ringling brothers, Ritz brothers Hague and Hague, Daggett and Ramsell Mark and Tilford, Lee and Perris Cross and Blackwell, Liggett and Meyer Sears and Roebuck, Simon and Schuster Hammock and Schlammer Brother There's a half a million others If you reach your mythology You will learn that the world will be A war shout Yeah! A big flop A bell thud and a whistle stop If it wasn't for the ears of the view They can't convince me That you're not a dream No matter how they try Not even when they say Doesn't she walk and talk Like ordinary people do I reply Why can you deny She's too lovely To be true They can't convince me That I might be wrong When I confide that you fell from a star When I confide that you fell from a star For every time I hold you in my arms Sometimes I'm more than sure They can't convince me For a dream is what you are You're very kind and I thank you so much Not at all Not at all Not at all Not at all I'm sincere When I confide that you fell from a star And you know very well And you know very well That's absurd For every time It seems to me I hold you in my arms You're just pretending And I'm more than sure Quite more than sure Quite more than sure They can't convince me For a dream is what you are A wonder, a wonder, a you are